Vou deixar esse áudio de você cantando aqui no vídeo Pra todo mundo ouvir sua bela voz Hora de faxinar a cozinha E guardar roupas, tirar roupas do varal Vou começar Gente, faxinei a cozinha, olha o meu chão brilhando Agora, agora, eu acabei de tirar o esmalte velho da minha unha E passar uma base, cortei, lixei minha unha Não tá linda, mas tá muito melhor do que tava antes Misericórdia, tava horrível antes Depois da faxina, então Aí eu fiz um almoço, tô esperando meu marido pra almoçar Não, eu já almocei, não tô esperando ele chegar pra almoçar Pra eu finalizar aqui a cozinha Arrumar, né? Já guardei a luz que eu lavei e tal Limpei a área de serviço também Recolhi a roupa que eu falei com vocês Muitas coisas, né? Que eu fiz Agora Já é, olha Meio dia, 19 Vou tomar um banho Vou ficar meio que arrumada já Pro Pro trabalho Mais tarde, né? Que eu saio Umas Quinze pras quatro, mais ou menos É isso Começo quatro e quinze E olha só o que eu ganhei Gente, isso aqui é uma amiga minha Que é surda, inclusive É só um detalhe, né? Ela fez, tá fazendo pra vender esses artesanatos Aí ela me deu Essa, é uma passadeira de mesa, na verdade, né? Só que eu prefiro toalha na mesa Do que passadeira Então eu coloquei aqui em cima da geladeira Tirei uma fotinha pra mostrar pra ela depois Eu achei muito bonito Colorido Olha Coisa bem artesanal Bem fofinha Eu amei meu presente Eu, gente, conheço a língua de sinais Sou professora, né? Diz de Libras E eu convivo com muitos surdos Eu tenho muitos surdos que são meus amigos Realmente tento fazer parte Da comunidade Até onde eu possa, né? Até onde é permitido Culturalmente Por eles também E a gente se dá super bem, né? Claro São meus amigos Então ela me deu aquele presente Eu amei muito Porque ela faz Faz as coisinhas dela pra vender, né? E ela tem me dado Porque muitos dos meus amigos compraram E ela me deu Nem precisei comprar Então Tô feliz Gente, vou inventar moda aqui Eu tenho essa calça Que é uma calça flare Que é bonita Ela é de cintura alta Só que eu uso ela muito pouco Porque ela é muito comprida E mesmo se eu fizesse bainha Nela Ela continuaria comprida Eu fiz uma costura aqui, ó Pra diminuir um pouco Pra usar com salto Mas ela continuou comprida Tá vendo? Ela arrasta no chão Tá até meio estragadinha aqui Então eu vou Desfiar A barra dela Pra ver se ela fica mais curta Porque se eu cortar Pra fazer bainha Eu acho que ela vai perder muito do flare Vai ficar muito estreita Não sei Aí eu vi isso em algum lugar Achei interessante a ideia Vou cortar aqui E vou desfiar Depois eu vou desmanchar aqui em cima Essa costura aqui E vou deixar ela inteira Aí eu vou ver como que vai ficar E vou deixar ela Olha só Eu desmanchei aqui Pra ela ficar inteira Depois eu passo, né Pra tirar esses vincos Da costura E cortei Ficou um dedinho maior Porque essa aqui Ela é toda larga Essa não é Ela é justa, né A tendência do justo É subir um pouquinho Abrir e subir um pouquinho Então eu deixei ela Um dedinho maior Depois quando eu vesti Eu mostro Se ficou bom Olha só Eu cortei da minha irmã também A dela também é flare E tava arrastando no chão Vou até mostrar pra vocês Mesmo usando com tênis alto Essa parte aqui Tá encardida Porque arrastava no chão E agora não vai mais Só que pra desfiar aqui Ou a gente fica puxando, né Eu dei até uma esticada assim Pra subir uns fiozinhos Mas é mais com tempo mesmo Vai ficar bom Olha como é que ficou Tá vendo? Agora eu não sei Se é o calço Não sei se é o calço Esse sapatinho Ou a sandália A sandália Tem um saltinho Um pouco maior Só que como tá frio Esses dias Pera Pera que eu vou ajeitar aqui Olha como que ficou Com a sandália Tá vendo? Vou calçar o sapato agora Gente Eu não gostei não Com o sapato Eu não gostei Não mostra o sapato Como ele é bonitinho Achei que ficou muito pesado E isso aqui, ó Não ficou legal, não Com a sandália Ele ficou mais esticadinho Tá vendo? Eu gosto mais assim Olha só Parece que eu tô de bota, sabe? Aquelas botas pesadas De trabalho Eu prefiro com Prefiro com a sandália Talvez um tênis branco também Mas eu acho que eu vou ficar Com a sandália Gente Calcei o tênis Mais ou menos Pra vocês verem Olha Como que ficou Com o tênis É disso aqui Que eu não gosto Que eu tô falando Esse papo Que cria aqui Essa dobra Se eu colocar um salto Com a sandália O meu pé Ele fica assim Aí a calça fica mais certinha Tá vendo? Então acho que essas calças Flair Pelo menos pra mim Não dá pra usar Com sapato assim Que é flat, né? Que é retinho Tem que usar Com saltinho mesmo Vai ser a sandália mesmo Eu ainda tenho muitas coisas Pra fazer E tá muito cedo, sabe? Pra poder ir trabalhar Só tô adiantando mesmo as coisas Aí eu já tô vestida E vou calçar a sandália depois E agora eu vou passar Protetor solar Vou passar um BB cream E algumas coisas Que eu vou passar um rímel Pra dar uma levantada na cara Eu ainda tenho que fazer Um plano de aula Definir os objetivos Da aula de hoje E da aula de amanhã E eu queria perguntar pra vocês O seguinte Eu não lavei o cabelo Eu treinei Eu dei faxina na cozinha E eu não lavei o cabelo Será que tá ruim? Assim Ele não tá Ele tá meio pesado Que não é o normal dele Mas ele não tá Com um aparelho de oleoso Porque meu cabelo Não é oleoso também Ele tá mais pra seco E aí eu dei só uma alisada Na chapinha Também não suei muito hoje E amanhã de manhã Eu tenho que lavar o cabelo Então me dá preguiça Lavar o cabelo agora Uma hora da tarde Pra amanhã de manhã Lavar de novo Então Só fiz isso mesmo Só alisei Vou dar um tapa nessa cara Pra dar uma levantada Nesse olhar E depois eu vou Sentar no computador Tem muita coisa pra fazer ali Eu passei um hidratante Aqui na boca Mas ele deixa a boca Da gente branca Parece que eu tô pálida Sabe? Agora que eu sim Já tô mais pronta Até descansei um pouquinho Eu vou Preparar a aula aqui Na verdade Eu já olhei Todo o conteúdo Não é Não é nada Mirabolante Que eu preparei Eu preciso Passar o conteúdo Pro diário de classe Da aula de amanhã E organizar o material Que eu vou levar Hoje Pra aula daqui a pouco Olha só A gente vai estudar Isso aqui Comunicação Trabalha Atividades Mas tem coisas Que a gente não vai Focar aqui Porque A gente não usa mais Só pra ficar Sabendo mesmo Então a gente vai ler A gente vai aprender Esse vocabulário Aqui E depois Vamos fazer uma atividade Prática Relacionada A isso aqui Se der tempo Porque eu tô vendo Que são bastante Coisas E muitos detalhes Então vamos ver O que a gente faz Se der tempo A gente estuda O vocabulário E faz Faz atividade Igual eu já mostrei Pra vocês Nas outras aulas Que eu preparei A atividade É sempre Um diálogo Ou Uma sessão De perguntas E respostas Onde eu faço As perguntas Em libras E eles respondem Também em libras E eu tenho gostado Muito de fazer Atividades assim Porque É óbvio Que a interação Deles aumenta E eles também Sentem que estão Aprendendo Porque estão fazendo Então Então é melhor Tá valendo a pena Preparar essas atividades Aí eu vou me concentrar Aqui agora Agora é 1h55 E eu vou sair De casa Já falei pra vocês Umas 3h40 Ainda dá Uma hora Cerca de uma hora e meia Dá tempo De fazer isso Também tem que fazer Eu finalmente fiz O vídeo Pro Kindle Saiu quarta-feira Vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês Se vocês assistirem O vídeo É o unboxing As configurações Iniciais Que você precisa fazer Minhas primeiras impressões E algumas dicas De uso E tal Então Vou deixar o link Aqui pra vocês Ir lá assistirem Se não assistiu ainda Tá bom? Gente Tô pronta Não tô gostando Desse trem aqui não Tô pronta pra sair Eu vou pegar Um casaco Que meu blazer Tá aqui Eu vou levar Não vou vestir agora não Porque Ainda tem sol Só se tiver frio E tal Com ar condicionado Ligado Sempre tá ligado E vou Eu vou levar Vou levar essa bolsa aqui Já coloquei minhas coisas Aqui dentro Vou pegar minha carteira Tá aqui na gaveta Agora sim Tô pronta pra ir Tô pronta pra ir Gente, cheguei já do trabalho Tô fazendo almoço Na verdade já tô finalizando o almoço Pra almoçar E eu vim aqui pro quarto Pra trocar de roupa, né? Não tô de uniforme ainda Vou trocar de roupa Vou almoçar E aí eu vou vir aqui Pra mesa Pra fazer umas coisas Hoje é tarde Uns trabalhos Gente, sempre gosto De conversar com vocês, né? Depois das aulas dadas Como que foi as aulas, né? Contar pra vocês um pouco Sobre meus desafios Dificuldades Vantagens Coisas boas Que acontecem E ontem Eu dei aula Pro ensino fundamental Esse ensino fundamental Que eu dou aula Ele vai do sétimo Ao nono ano E também O ensino médio, né? Que é uma turma separada Que é todo o ensino médio E ontem as aulas Foram bem agradáveis A gente conversou bastante Sobre muitas coisas E durante a conversa Eu aproveitei Pra ensinar alguns sinais Dentro do contexto Da nossa conversa Porque aí Eles conseguiam, né? Falar aquilo Que eles precisavam Falar Que eles sentiam E também conseguiam Aprender alguns sinais A aula que eu preparei Foi pra ensinar Alguns sinais Do vocabulário De meios de comunicação Atividades Enfim Redes sociais E aí Foi bem interessante A aula Foi bem produtiva E passou muito rápido E hoje No sexto ano E hoje No sexto ano Eu separei um vídeo No YouTube No canal do INIS Pra quem não sabe O INIS é o Instituto Nacional De Educação dos Surdos E eles têm um canal No YouTube E aí eu usei Um dos vídeos Desse canal Que conta a história Do sorvete De como ele foi inventado Lá na China Até os dias atuais E aqui no Brasil Também, né? As versões brasileiras Do sorvete Tudo em língua de sinais Aí esses vídeos Eles são legais Porque as crianças As crianças assistem Tem Tem muito conteúdo visual, né? Muitas imagens Ele vai pra uma fábrica De sorvete E tudo mais Tem legenda Tem voz E óbvio A língua de sinais Porque é um Professor surdo Quem conta a história Fazendo sinais Então foi muito interessante Eles gostaram muito Da aula Então foi muito instrutiva Foi divertida A aula E também passou Muito rápido Aí depois Que nós assistimos vídeo Eu fiz algumas perguntas Relacionado ao vídeo Que nós assistimos Sobre os sinais Que nós tínhamos aprendido Ali durante o vídeo E aí liberei eles Dez minutinhos finais Pra poder ficarem Tranquilos Descansar Eles até queriam assistir Mais vídeos Mas eu achei Que é muita informação Porque dois vídeos Seriam dois temas Seriam muitos sinais E talvez eles não conseguiriam Reter todos Aprender todos Então deixei Para as próximas aulas Levar mais um vídeo Para eles assistirem Então foi isso Agora vou tocar O meu dia Fazendo o seguinte Vou dar organizada Na minha mesa Porque eu preciso Fazer algumas coisas Aqui Diário de classe E tudo mais Como eu acabei De almoçar Eu preciso Dar uma organizada Aqui também Na cozinha E tudo mais Tô entrando aqui, gente, no Diário Escola pra poder fazer o que eu preciso, né? Eu já entrei no celular mesmo, já entrei no celular mesmo, olha o Mylon dormindo. Na vida eu queria ser o Mylon, olha, todo encolhidinho em cima da cama. Mas eu entrei aqui porque agora eu vou adicionar o conteúdo da aula de hoje, que eu não fiz isso ainda, só preparei a aula ontem. E vou adicionar o conteúdo da próxima aula que também já tá pronto. Inclusive, vou até pegar meu livro ali embaixo agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aproveitei, gente, e atualizei aqui o meu bullet journal esse mês. Coloquei algumas informações, coisas pra esse final de semana e tal. E também atualizei aqui meu hábitos. Eu sempre gosto de atualizar e eu nunca consigo lembrar exatamente no dia, sabe? Eu acabo deixando pra depois, então eu junto alguns dias. Gosto disso porque facilita também a vida, não fico tão presa aqui a vir aqui todos os dias. Mas é o ideal, tá? Eu não faço, mas é o ideal. E aqui também a minha agenda deu uma organizada nos conteúdos. Eu fiz no diário de classe, né? Eu coloquei no diário de classe as aulas da outra semana, que a próxima semana é feriado, na quinta-feira. Da outra semana e da última semana também do mês. Já tá tudo organizado aqui esse mês de junho, já fechei. E agora eu só vou preparar alguns temas pra julho. Mas aí eu posso esperar no final do mês eu faço isso, tá? Então eu fiz todas essas coisas que eu precisava fazer. Fechou. Agora eu vou descansar um pouquinho. Vou ler um pouquinho. Talvez tirar um cochilinho. É, duas e doze agora. E depois eu volto porque eu quero organizar o conteúdo. Na verdade eu fiz uma planilha pros conteúdos desse mês. Planilha é modo de dizer, né? Não fiz planilha. Não sou boa nessas coisas. Eu fiz uma lista de conteúdo dos dias que eu solto vídeo, temas de vídeo, ideias de vídeos. Mas aí eu quero dar uma mexida, porque eu tive outras ideias, né? Outros insights. Pra ficar melhor pra vocês, né? Inclusive, gente, o feedback de vocês é muito importante. Então toda vez que vocês assistirem um vídeo e tiverem alguma ideia e acharem que vai ser melhor pra vocês, se eu fizer de determinada forma, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Gente, vou terminar esse vídeo. Já são 5h45. Vou encerrar. Amanhã é um novo dia. E a gente se vê no próximo. Tchau, 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 tchau